A situação é a seguinte, nós viemos buscar o Simon Lago, vocês tem duas opções, podem entregar ele ou podem se recusar, nesse caso nós entraremos e pegaremos ele do jeito mais difícil, você tem um minuto. É um não, não é uma fuga, então que coisa é essa, se eu ainda estiver vivo amanhã quando o juiz chegar, eu vou ser tipo o seu gênio da lâmpada, ele não é só um assassino, ele é muito inteligente, Então agora vocês precisam da gente Por que mandaram um exército atrás dele? Onde está minha filha? O tempo está acabando 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 O tempo está acabando